Pessoal, então vou ter aqui uma introdução, certo? Sobre a unidade. Então, o que a gente vai abordar aqui? Primeira coisa, estamos tratando de software não proprietário. O que é software livre? O que é esses negócios? Vamos criar esses troços ali, certo? Essa é uma das coisas que vamos fazer. Um pouco sobre Unix, que originou a maior parte dos termos operacionais hoje em código de fonte aberta. Sobre as variações do BSD, aí FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, PCBSD e outros aí, que não são Linux. Olha o interessante aqui, isso aqui não é Linux, BSD é uma coisa. E Unix é uma coisa, e Linux é outra, certo? Linux, então, distribuições, aí eu botei comandos básicos aqui, depois eu acabei tirando, certo? Nós vamos nem tratar de comandos básicos agora. E as referências? Na verdade, isso é o meu comandos básicos, esse é um vídeo que eu vou mostrar para vocês. Bom, o que é software livre, então? Aqui a definição de software livre, que eu peguei da Wikipedia, que é a mesma que tem no site do Linux Foundation e da Free Software Foundation. Tem uma fundação de Free Software, software livre. Então, nem todo software livre é código de fonte aberto. O que é código de fonte aberto? Tem uma fonte, eu vou lá, modifico, crio outra coisa e vamos embora. Só que, todos esses caras são registros por licenças. Então, um exemplo. Eu pego, eu crio um software. Vamos imaginar a situação. Eu crio um software qualquer. Um script, uma administração de usuários. Crio. Eu coloco a licença de GPL. O que é GPL? Isso aí é uma licença da GNU. O que essa licença diz? Se vocês pegarem esse meu código e modificarem ele, vocês têm que disponibilizar ele também em código fonte aberto. Essa é a obrigação. Isso realimenta o software livre. Eu peguei o código do cara, modifiquei, eu vou vender. Sacanagem. Não, eu peguei, estendi ele, modifiquei alguma coisa, eu vou lá e publico também nas mesmas condições. Basicamente é isso. E aí tem diversas licenças. Tem um link aqui que deve ter umas, sei lá quantas. Tem licença da Apache, licença BSD, licença do... Não precisa imaginar, né? Cada uma trata de uma coisa desse tipo. Tem licença que permite tu pegar o software e vender. Tem. Tem de tudo. Então, para permitir o uso cópia, estudo, retribuição. O que que o Linux cresceu, vamos dizer assim? Eu posso pegar algo que eu não gostei, fazer do meu jeito e criar outra coisa. Só que eu não crio essa outra coisa, eu não posso fazer isso de forma comercial. Se eu for fazer de forma comercial, eu posso fazer, não tem problema. Só que eu tenho que disponibilizar também o software que eu estou fazendo. Então, são condições atreladas à licença. Então, o software teríamos baseado nisso aí. Estou perdendo uma questão de licença, porque é isso que rege o negócio. Então, o conceito de livre ou aberto se opõe ao conceito de software restritivo, ou software proprietário. Mas não um software que é vendido com intenção de lucro, software comercial. Então, o que que quer dizer isso aqui? Vamos imaginar a Microsoft. Bom, a Microsoft, o que que ela faz? Ela cria o sistema operacional, por exemplo. tem uma licença de uso também, óbvio. Eu não posso copiar de forma ilegal, tem que ter uma licença e tudo mais. Só que eu não tenho acesso ao código fonte dela. Mas ela vende. Se ela quiser criar um código e disponibilizar ele gratuitamente, sem o código fonte, não tem problema. Tem uma aplicação e dá de graça. Freeware, tudo bem. Isso é possível. Então, tem várias coisas que se encaixam aqui. Então, distribuir o software livre, o detentor dos direitos deve escolher uma licença de software livre. que normalmente é indexado ao código fonte. Então, aí que está aquela história. Eu posso disponibilizar a sua própria, o que tu quiser com o negócio. Pode até vender. Não, é só para uso pessoal. Não, pode usar, mas não pode colocar em um equipamento. Só pode rodar num PC. Se tu botar num, sei lá, num telefone, não pode. Eu posso fazer isso. Um exemplo disso aqui, pessoal, bem claro. A licença do MP3. A licença do MP3 é gratuita para uso em PCs. Se tu colocares num dispositivo, um MP3 player, tem que pagar licença para o laboratório que criou esse padrão de quantificação. É uma condição. É isso que tu tem que fazer. Então, eles cagaram muito dinheiro com isso aí. Ganham ainda. Todo, um rádio de carro toca MP3, tem que pagar os caras. Ah, mas eu tenho um PC. Eu tenho um notebook ligado ao auxiliar. Então, eu preciso pagar. Entendeu? Quem é que vai andar com o notebook? Sempre tem um louco. Bom, esse tipo de licença, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, só para você ter uma ideia da quantidade. Está em ordem alfabética aqui. Então, vai. Essa que eu estou falando para vocês aqui, cadê? Que é a General Public License Version 2, que é a maior parte do código do Linux que está em cima disso aqui. Aí, tem um termo bem jurídico aqui, né? Termos, compromisso. É o tipo de coisa que aparece na Microsoft também. É o termo de aceitação. Quero usar o site da Microsoft, dizendo assim, ó. Se a gente detonar com a máquina, não tem nada a ver com isso. Aí, o cara lê, yes ou no? Yes? Dá de pau. Não há rápido. Estamos mandando todos os seus dados para o nosso banco de dados e vão começar a mandar espanto para ti. Ah, risca. O que conta assim? Se você já vira qual é o termo de licença que tem, por exemplo, nos softwares da Apple, iPhone, iPad, são 37 páginas o termo de aceitação da licença. 37 páginas. Aí, passam duas semanas, mudou a nossa licença. 37 páginas. Quem foi ali entrou, assim? Eu quero é jogar. Feta aí. 7? Vamos embora. Entregou para a alma. Ele nem sabe. Vamos usar o seu cartão de terra para gastar, nós barramos, tá? Então, essa questão de licença aqui é mais importante juridicamente que qualquer outra coisa. Mas ninguém lê isso, cara. Entendeu? E existe uma grande briga aí. Digamos assim, entre as empresas, quando se tem disputas de direitos autorais. Ah, mas tu botou o teu código na licença tal e eu usei para botar no equipamento. Não pode. Para você ter uma ideia, o MacOS é baseado no FreeBSD. Olha que tosse maluca. Então, se é FreeBSD. Mas a licença que rege o FreeBSD permite, por exemplo, a Apple usar. Desde que ela coloque algumas coisas ali em código fonte aberto também. Outros são proprietários. Então, isso aqui é um enrosco só. Ok? Mas para você ter uma noção que isso aqui existe. Isso aqui que rege a questão do software livre. Bom, então o que está em software livre, né? O que está abaixo dessas licenças aí? No Python, tá? OpenBSP, Thunderbird, Ruby, Bell, PHP. Quando é o PHP lá, tem lá uma licença para tu usar, Apache. Ih, vai embora. Gimp. Tem vários aqui que cada um tem sua licença maluca aí. Bom, a gente avança e avanço aqui antes de eu começar então com o Unix, etc. Falando um pouco sobre essas licenças aí. Porque é importante agora do que eu vou falar. Então, o Unix, o que é o Unix? O Unix é Oriúnto, que é os anos 60 lá. Já viram essa historinha? Era o Mintix, que eles usavam um sistema operacional para fazer diferenciação de usuários, criar um ambiente mais seguro. Bom, essa empresa aqui, a AT&T, é que desenvolveu esse sistema operacional. Aí a gente tem que entender um pouco da história, né? Por que tinha? Tinha uma empresa de telefonia que existe. Porque a empresa de telefonia nessa época aqui é o que tinha maior poder computacional. As maiores redes eram em cima disso aqui. É o que precisava do maior processamento. em 1969 foi o início da ARPANET. Início com quatro posts. Então, para aí. Os caras aqui tinham uma rede de telefonia que cobriu o mundo todo. Esses caras aqui têm papéis importantes. O Ken Thompson e o Dennis Rich. O que é o C aqui? O que a linguagem C faz aqui? A linguagem C permitiu que se pudesse portar, ou seja, pegar o código do sistema operacional Unix e levar para outras arquiteturas. Então, um exemplo hoje, eu pegaria o Unix, rodaria no meu celular, rodaria no PC, rodaria no equipamento da Apple. antes, tudo era desenvolvido em Assemble. Então, era dependente do processador que tinha essa máquina, do barramento que tinha essa máquina. Quando eu botei em C, uma linguagem de alto nível, me permitiu botar isso em outras máquinas. Esta é a mesma filosofia do Linux. É a mesma? O Linux conta qualquer porcaria. Com algumas adaptações. Cerca de 5% do código vão ser adaptados, mas o resto não. Então, quando eu dou um comando, quando eu gerenci o memória, isso é padrão em qualquer Linux. Então, veja que isso aqui é um fator importante. Então, variações do Unix. A partir daqui, o que aconteceu? A AT&T criou o Unix, baseado no Multics, parte do código desse cara aí foi licenciado para empresas e cada uma das empresas começou a criar o seu Unix. Aí começou a bobagem. HP criou o seu, IBM criou o seu, qualquer um que tinha uma empresa, digital criou o seu, o lindíssimo é digital, os caras tinham cada um uma variação. Aí vocês podem me dizer, eram compatíveis? Claro que não. Não rodavam, não eram compatíveis. A Microsoft tinha uma versão do Unix. A Microsoft tinha uma versão do Unix. O Xenix, você ouviu falar isso aí? Bota aí no Wikipedia, que rodava em PCs. O Microsoft tinha um Unix. Ok? Então, muito do Windows NT, que depois virou o 2000, 2003 XP, tem a base dela, o fundamento dela no Unix. Então, esse cara é muito importante nos termos operacionais. Então, esses caras, todas as variações aqui, Solares, Esco e Unix, São OS, os BSDs todos, tem a origem no Unix, da AT&T. Aqui tem um diagrama na origem do Unix e as ramificações. Então, o que que se tornou a partir dali? O que aconteceu desde o, digamos, do início do primeiro projeto, como é que isso aí se espalhou? Então, vejo que o Linux ali aparece no meio ali, mas esse diagrama aqui não é tão verdadeiro. Porque eles botaram o Unix o seguinte, muito do código do Linux, principalmente na parte de rede, vem do BSD. O firewall e ptables, por exemplo, do Linux é baseado no firewall pf, lá do FreeBSD. Os caras otimizaram ele lá e trouxeram para o Linux. Então, a parte de rede no BSD é muito mais desenvolvida que o Linux, até hoje. Ok? Bom, vamos lá. Então, chegamos aqui nesse cara. Os XBSD. Por que os X? Porque tem variações aí. O que é o BSD, na verdade? Isso aqui é da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Como é que surgiu esse projeto? A IT&T cedeu a licença, cedeu a licença do Unix para a Universidade buscar desenvolver, melhorar e criar melhorias. Então, na época, a IT&T vendia licença. Eu sou uma empresa, eu quero melhorar o Unix, me paga aí 100 mil dólares, vou pegar meu código de fonte onde tu quiser. Isso aí não é possível, certo? Os caras não tinham fechado o negócio. A ideia deles é assim, eu quero que vocês melhorem, que se melhorarem, os caras vão usar mais o meu sistema operacional ou vão vender mais máquinas. A ideia era essa aí. Bom, com essa licença que foi comprada, os caras conseguiram estender o sistema operacional e em 93 criaram esse grupo chamado FreeBSD. O que é o FreeBSD? É botar o BSD em código de fonte aberto. Então, pegar o BSD e botar em código de fonte aberto. Coisa que até então não era, tinha que usar o BSD e tinha que pagar. Ok? Então, a ideia era isso aí. Usar o código de fonte para criar o sistema operacional para PCs. Para PCs, porque isso aqui não rodava PC. Então, os caras tinham que botar em arquitetura e BNPC. Era só mais grande porte. Então, começou na versão 4.4. Hoje, o BSD está na versão 9. O FreeBSD está na versão 9. Então, de onde saiu esse 9? Começou na 4.4. E tem variações. Tem o BSD, NetBSD, PCBSD, que é uma distribuição BSD para desktop. Então, a questão que eu tinha comentado a vocês aqui, a pilha de protocolos TCP e IP, ela é muito mais refinada que o Linux. Por quê? Porque ela foi a origem da história toda. Os caras colocaram o BSD, a parte de TCP e IP, nem tinha Linux na época. E Unix, os caras usavam qualquer coisa. Então, eles tiveram um papel principal na internet, aí, o BSD. Porque eles possibilitaram que os hosts todos pudessem se comunicar, porque o TCP e IP estava ali. Além disso, eles disponibilizaram ferramentas para criar aplicações em rede. Então, para vocês que vão fazer aqui programas sobre internet 2, vocês vão ver como é que se usa sockets. O que é BSD sockets? É a forma de criar aplicações em rede que foi oriunda lá do BSD. Até hoje tem isso. O Windows tem o Winsockets, mas tudo é baseado no BSD. Então, as versões atuais de produção são a 8.3 e a 9. As outras variações aqui ficam como referência para vocês, darem uma olhada. O próprio MacOS é em cima de Filipe SD. Quem está procurando aí, daqui a pouco, a Super, o integrador 2. Pô, cara, OpenBSD, mas se precisar focar na segurança, é um negócio diferente. É uma coisa diferente. Dragonfly também. Então, tem algumas coisas interessantes aí. Bom, aí chegaram os do Linux aqui. É um clone do Unix. Só que ele não origina lá da AT&T, da Universidade de Bethlehem, nada disso. O caminho dele é outro. O caminho dele é bem outro. Depois eu vim em 91. Então, ano passado fez 20 anos. Esse é o vídeo que eu vou mostrar para vocês. Bem legal, contou em resumo ali em 3 minutos a história do Linux. Então, eu não vou me prender muito aqui. Então, o Linux foi inspirado no seu personal Linux. Você já ouviu falar do Tannenbaum, Andrew Tannenbaum, na parte de redes, mas esse cara, ele é precursor na parte de sistemas operacionais. Foi esse cara que criou o Minix. O que é esse Minix? É um sistema operacional didático para ensinar a criar sistemas operacionais. Então, o sistema operacional, código de fonte aberto também, para ensinar como é que funciona internamente o sistema operacional. O Linux, o Linux Torval do CRP pegou esse sistema Minix, que era bem simples e começou a estender ele. E aí, em 91, ele colocou na internet alguém quer me ajudar aí? Tem um e-mail dele que ele falou alguém quer me ajudar a estender isso aqui? Os caras, beleza, vamos lá, vamos fazer. Vamos começar, eu faço essa parte aqui, eu faço aquela lá. E assim foi, entendeu? Desde aquela época. Então, imagina que começou assim de forma informal. Não se fez um comitê, vamos sentar aqui, se fizesse isso aí eu não ia sair. então a internet fez um papel importante aqui. Em 91, quem tinha acesso à internet? Só universidade. Os institutos de pesquisa, a internet comercial era rara. Bom, outra coisa importante, o Linux é o kernel. Linux é o kernel. Então, o que é uma distribuição? É um agrupamento de aplicações que obviamente rodam no kernel. E o que é o kernel? É o que gerencia o hardware. É o que gerencia as aplicações. Isso é igual para todo mundo. Não interessa se é dev, é de hatch, não interessa. O kernel é Linux. E outra coisa importante aqui, só o Linux não faria a revolução que fez. eram precisos utilitários. Exemplo, como é que eu crio uma aplicação no Linux? Eu preciso de um compilador, eu preciso de um editor de texto. Não é isso? Como é que eu vou criar um negócio? O zero? Vou pegar o kernel e vou sair desenvolvendo? Esses utilitários já existiam no projeto chamado projeto GNU. Entendeu? O que tem até hoje. Então esse projeto do GNU, o que ele fez? Criou toda a periferia de utilitários para poder usar efetivamente o kernel. Então o nome correto aí seria GNU Linux. Quem é o cara que é o da GNU? É o Richard Stallman. Esse cara seguidamente está no FISL, enquanto alegre. Esse cara era um pioneiro em relação a isso aí. Por que que ele não criou um kernel? Ele deve ter criado um kernel e criado o sistema personal dele. O kernel dele está até hoje sendo desenvolvido. Os caras pensaram em fazer tanta coisa daquele kernel e não saiu do chão. O que que os caras começaram os outros? Linus Toros? Vamos começar simples, né cara? Vão aumentando aos poucos. Lá na versão do kernel 001 tinha, sei lá, 10 mil linhas de código. Hoje tem 25 milhões. Tinha que começar de alguma forma. Esses outros não, tentaram começar um negócio gigantesco e não saiu do chão. Então está ali Linus Toros em 91. Um agafo de cerveja aqui eu acho. Esse cara aqui é o Richard Stallman que é o símbolo do GNU. O que que é GNU, né? Isso aqui é uma coisa recursiva. Então, GNU is not Unix. Qual é a história desse Richard Stallman? É bem interessante você pegar algumas palestras dele aí. Por que que ele criou? Ele foi um percursor de software dele. Qual foi o estado dele? O cara trabalha na universidade lá e um belo dia todo mundo trocava código entre si, beleza? Um belo dia os caras botaram usuário e senha pro administrador. E o cara se indignou Vilaíba. Como assim? Tu usuário e senha? Pra que? Pra que? Pra que? Protegiu uns lá e do outro. E o cara botou essa paranoia na cabeça aí, não. O software tem que ser disseminado por todo mundo. E isso até hoje eu tenho na cabeça. Então o software é livre. Não tem que ter barreiras nenhuma pra disseminação de software que é a origem na verdade da informática. A origem da informática é o seguinte. Cara, fiz um programa aqui, que legal, olha aqui, ó. Lá, que legal, de alguém aqui. Vá, vou pegar outro, vou mexer. Só que quando você trouxe um comercial, pareça um pouquinho. Meu software aqui, eu tô ganhando dinheiro com isso, vou passar pra ti, tu ganha também. Não, pai, eu tenho uma licença, eu tenho um advogado, tu também tem, então vamos brigar de advogado. Aí já caiu, certo? Saiu desse ambiente. O que que esse cara tentou trazer? Esse ambiente retro, vamos dizer assim, a origem da coisa. Conseguiu, sabe? Na verdade, conseguiu. Então esse cara, o Linux foi originalmente desenvolvido pra padrão X86, então pra um PC386, começou assim. Realmente era um PC386, um IBM PC386. E foi importado pra outras arquiteturas. Então, um exemplo. Pra Alpha, que era uma máquina da digital, o VAX também, Power PC, equipamentos de maior porte da IBM, processadores de pequeno porte pra trabalhar em celulares. Pô, vocês pegam, por exemplo, por causa do Android. São dois, eu tô do meio quaseado em Linux. Fora isso, você sabe? Cara, APs, access points, tem tudo Linux dentro. DVD, televisores, dá pra botar o Linux dentro do negócio. Por quê? Pô, eu vou perder tempo desenvolvendo o sistema operacional. Eu peguei esse aqui, já tá totalmente testado, tem 20 mil reais desenvolvendo. eu pego e disponibilizo ele código fonte aberto de novo. Só que, qual é o detalhe disso? O cara vai ter que construir um televisor pra botar dentro. Então, toma aí, pode usar. Pode ter que comprar televisão de mim. Eu vendo televisão pra ti, ou vendo AP. Então, tem essa relação aí. Bom, Playstations na vida, celular, relógio, que vocês imaginarem aí, certo? Tem Linux hoje. Tem diversas, digamos assim, variações de Linux, umas específicas pra rodar nesse tipo de equipamento. Tu não vai encontrar um modo gráfico, tu não vai encontrar nada disso, certo? Mas o kernel tá lá. O núcleo tá lá. Tu vai criar uma partição que o HD tem. Certo? Então, um pouco aqui sobre o kernel do Linux, já que é tão importante isso. Então, pega a versão 001, mais de 91. não possuía rede, rodava apenas o IPC 386, quase nenhum driver de dispositivo, e suportava apenas o sistema de arquivos do Minix. Claro, é baseado no Minix. O que é importante aqui a gente analisar? Se dependesse só do cara desenvolver sozinho, lá na Finlândia, tinha morrido aqui. Tinha morrido aqui, porque essas iniciativas tiveram várias. O que é que teve de ganho, de diferença? O cara pediu um junto com o outro. Fez um projeto colaborativo. Pô, aí mudou. Não sou que estou desenvolvendo tem eu, mas mil, cara. Certo? Já na versão 1.0 de 94, três anos depois, já tinha suporte do CPIP, baseado no BSD. Então, interface SOC para programação em rede. Com isso aqui, começaram a ser possíveis a criação de aplicações de rede. Exemplo, o servidor de páginas. Aí veio uma observação. O Apache apareceu em 96, se eu não me engano. O Apache foi o grande motivador do Linux nas empresas. Esse cara aqui, servidor de páginas da Apache. Porque na época, só existiam servidores proprietários, ou com baixo desempenho, o que eu queria fazer e não fazia. Quando entrou o Apache, código de fonte aberto, ah, eu quero usar, rodar Python no Apache. Tranquilo, código de fonte aberto, cria ali um módulo e usa. E se eu quisesse fazer isso no IES da Microsoft, ou no servidor da Netscape? Chora, pede para os caras, eu não vou fazer. Então, as empresas começaram a ver o seguinte, cara, esse software aqui é livre e é melhor do proprietário. E aqui foi o grande salto do Linux. Legal? o Apache. Então, ele apareceu nessa época aqui. Bom, além disso, veja que o Linux sempre teve vocação para servidores. Esse sempre foi o objetivo, vamos dizer assim, do Linux. Em servidores, ou seja, no back-end, trabalhar em cima do back-end. O que é isso aqui? É o que a gente vai fazer, certo? Nós estamos trabalhando não no desktop, não no front-end, a gente não está trabalhando aqui onde o usuário está interagindo. A gente está trabalhando onde o usuário nem enxerga, onde é a parte de infraestrutura. E o Linux sempre nasceu, ele nasceu ali. Certo? A ideia dele era ali. Ser trabalhado em cima de bancos de dados, servidores de páginas, servidores de dinheirada, certo? Servidores de rede. Então, veja que drivers para controladores e scans. isso aqui não tem PC, só tem servidores. Então, os caras só vão focando nisso aí, que esse é um problema. E aí, a versão 1.2 aqui, de março de 95, foi a última exclusiva para PCs. Depois daí, houveram outras arquiteturas. Então, os caras não focaram mais em PC, pode qualquer coisa esse negócio aqui. Servidor da IBM e tal, vamos portar isso para lá, porque é desenvolvido em C. Basta ter um compilador C nessa máquina aí qualquer, compila para ela. Isso até hoje existe. E aqui está o repositório do kernel. Então, www.kennell.org. Vocês vão entrarem lá, vocês vão encontrar o kernel 001. Está lá o kernel. O que é o kernel? É código fonte em C e parte dele em acendo. Por que é parte dele em acendo? Que tem o menor desempenho. Então, se eu pegar um kernel para PC, ele vai ter 5% dele em acendo específico para o PC. O resto é tudo igual. Olha que vantagem. 95% do código não muda. Já na versão 2, em 96, algumas coisas importantes aí. Começou a rodar em tudo esse negócio aí. Diversas arquiteturas diferentes. Outra, arquiteturas multiprocessadas. Cara, em 96, bom, o XP funciona em dois núcleos, né? Em dois processadores, só. Essa questão de núcleo aí é um monte de furado. Funciona em dois processadores. Windows 7 tem o limite X aí. Mas em 96, cara, tinha o Windows 95. Em 95, eu dava no processador e olha lá. Em PCs, quando ela começava a aparecer, múltiplos núcleos ou máquinas multiprocessadas para PC. Cara, faz quanto tempo? 5 anos atrás? Talvez? tinha hiper-thread, não sei mais o que, mas vai ter furado também. Em servidores, não, já tinha bastante tempo. Então, veja como ele é focado na parte dos servidores. Outras melhorias, né? A parte de recebendo de memória ficou melhor, o desempenho tem CPIP, então começou a ficar em produção. E aí, os provedores de acesso, as empresas de grande porte, começaram a se dar por conta. Tinha, para aí. Para que eu vou pagar um monte de dinheiro para a IBM? Eu vou começar a usar Linux para coisas do tipo, firewall, proxy, servidor de páginas, vou botar uma bolsa de dados também, vou botar uma aplicação nele, e aí foi indo. Então, hoje é muito comum chegar em uma empresa que só tem Linux rodando back-end. Atrás é tudo Linux. Os PCs são Windows, tudo bem, mas atrás, tudo Linux. Não porque é software livre, olha aí bem. Não é esse só o motivo, não é questão de licença, uma empresa paga. A empresa paga. Só que, eu quero fazer isso, isso e isso, mas eu não tive esse produto aí, então eu vou fazer em livro, porque eu faço o que eu quiser. Então, tem essa questão aí. Aqui tem um gráfico do desenvolvimento do Linux aí, do kernel dele, da versão 2.6.11 para a versão 2.6.24. Então, veja assim, olha o crescimento de linhas de código. Veja, isso aqui é versão 2.6. Essa é a versão atual agora. Está na versão 2.6. 3.6.32, se não me engano. O salto que deu, que era da 6.11 a 2.6.24. Foram, sei lá, 3 milhões de linhas de código a mais. O que são essas linhas de código? Muitos são os drivers, certo? Para dispositivos. São protocolos que são desenvolvidos. Então, hoje tem coisa que só roda no Linux. Criei um protocolo maluco de rede. Vou botar no Windows quando? Quando a Microsoft quiser. E no Linux? Quando eu quiser. Vou lá e faço. Mano. Se for aprovado pelos caras, eles botam no kernel. Você é gravido? Quantos tipos de TCP tem? Um 6 ou um 7. Estão todos disponibilizados no kernel do Linux? E na Microsoft? No Windows? Ou no seu personal qualquer proprietário? Tem um ou dois que a Microsoft definiu. Certo? Aqui tem um outro gráfico interessante que é o tamanho do pacote. Então, o que é o kernel? Na verdade, como é que é disponibilizado? Depois a gente vai compilar o kernel, ok? Já faz isso aí. Mas como é que é disponibilizado? Ele é um pacotão compactado. Com taco. Veja lá. A versão 1 tinha bicharia. Atual está na versão 3, na verdade, 2.0. Já tem 80 mega compactado de texto. 80 mega de texto. Isso é um absurdo. E o legal é assim, eu posso pegar o kernel do Linux? Ah, esse parâmetro aqui. Claro, fazer loucura, né? Esse parâmetro aqui. Ah, é X. X igual a 2. Botar X igual a 10. Compila. Ah, beleza. O que vai dar? Não sei. Vai dar loucura. Mas eu posso fazer. É óbvio que os caras não fazem essa loucura aí. Mas se eu tenho que modificar alguma coisa, eu posso fazer. Criei um equipamento maluco qualquer. eu quero gerenciar ele. Pega o Linux e gerenciar ele. Pode fazer. Obviamente tem que conhecer a programação. Tem que conhecer como funciona o kernel. Certo? Outros colos aí. Bom, então, o GNU Linux, então, esse é o nome dele. A grande briga dos caras da GNU é isso aí. Não é Linux, é GNU Linux. Só o livro sozinho não faz nada. Mas isso é uma briga. Vai ficar o resto da vida ainda. Então, são muitas ferramentas envolvidas para o sistema BSD, o sistema de janelas do MIT. Então, o X-Window System, o que é o GNOME? O que é o KDE? O que é o X-X-E? Quem são as gerenciadoras de janela? Eles rodam em cima do seu chamado X-Window. Foi desenvolvido no MIT. Certo? Então, MIT é uma universidade americana. Foi criado lá. Os caras pegaram isso e rodam, então, os registradores de janela em cima desse cara. E do projeto GNU. As bibliotecas para desenvolvimento foram iniciadas no projeto GNU e melhoradas para a comunidade de desenvolvedores. Então, começou com GNU, temos prontos aqui. Ah, vamos pegar, vamos melhorar. E aí foi indo. As ferramentas de administração de rede são derivadas do 4.3 BSD. Então, os caras copiaram, como é importante o BSD nesse meio aí. E o Linux é mantido por um conjunto disperso de desenvolvedores colaborando na internet. Tchê, como é que isso aqui funciona? Esse cara aqui, eu ouviu falar dele? Alan Cox? Provavelmente não. Esse cara aqui é o cabeça da parte de drivers de placas de rede, de implementação de protocolos de TIP no Linux. Esse cara aqui seria o braço direito de um sistema. esse cara era um dos principais desenvolvedores, o que encabeça talvez a maior parte dos projetos. Hoje está bem disperso isso. Mas até um certo momento, esse cara aqui era um que desenvolvia junto com o Linux todo. Então, os caras assim, não tem nada a ver com o outro. Não está na Finlândia, está nos Estados Unidos, está na Inglaterra, está na Inglaterra, o cara é inglês, o local é dele. E até hoje o cara está desenvolvendo. Ok? Mas olha, todo mundo tem barba, é cabeludo. Não sei. Depende, o cara perdeu os cabelos. quando tiver. Ah, e gosta de gato também? Pode ser. Bom, chegamos em distribuições Linux. Como é que isso aí saiu do Kevin, que é uma medusa maluca que ela estava desenvolvendo, que se agruparam o projeto GNU, que os caras tinham um monte de ferramentas prontas já, e isso começou a ter caso no sistema operacional. só que só o seu operacional, pessoal, serve para pouca coisa. Eu como usuário, vamos pensar, o que eu quero no seu operacional? Quero usar uma aplicação, pô. Quero usar uma instituição de texto, quero jogar, quero usar uma primeira de cálculo, isso eu quero fazer. O que os caras se deram por conta? E a primeira distribuição, vamos dizer assim, que teve sucesso, até comercial, foi a Red Hat. O que foi feito? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar tudo quanto é aplicação que eu ando por aí rodando em Linux, vamos agrupar num CD isso aí, e vamos distribuir. E vamos vender esse negócio. Na época, os caras vendiam aqui, baixar um CD na internet, uma ISO, meu Deus do céu, já baixava uma música e levava uma noite. Uma ISO levava três dias. Só numa instituição que tivesse um link gigante de capacidade, tipo dois netos, podia baixar isso aí na madrugada. Então, os caras vendiam pelo correio. É verdade, distribuição Red Hat e tal, e iam distribuindo dessa forma. Então, eu desenvolvi uma aplicação, os caras, tu pode distribuir junto com a Red Hat aqui? Ah, tomo, vai lá. E assim foi indo. E começaram a surgir outras. Certo? Então, hoje tem mais de 300 distribuições e fora as customizações. Isso aí é infinito. A gente vai fazer uma customização aqui e agora? Pegar um Ubuntu aí, modificar qualquer coisa, muda o papel de parente, chama de outro negócio e tá. já distribuo. Ok? Então, algumas mais comuns aí. Ah, e outra coisa importante que é o gerencial pacote. Isso é um negócio legal. As distribuições tem um gerenciador de pacote. Tipo, instalei a versão 1 do software aqui. Tá, agora tem versão 2. Tem que pegar outra distribuição? O pior é que era isso antes. O que os caras começaram a fazer? Não, vamos botar um repositório. E aí eu vou lá e baixo a atualização. Tá, mas eu tenho que compilar o negócio? Não, tu pode baixar por meio de um pacote binário. Então, vira tipo um instalador do mesmo. Tipo, você vai lá e instala. É o que acontece hoje. APT, I1, vocês já tiveram acesso a isso? O I1 pelo menos sim. O que é aquilo ali? Ele vai no repositório que está, tipo, eu sou um repositório aqui nessa máquina, Central S, legal? O pessoal vai lá e o I1 instala aqui, tá, busca o pacote, está pronto. Então, foi uma forma de gerenciar atualizações. Hoje é tudo na internet, porque todo mundo tem link. Então, é beleza. E aí tem várias aqui, certo? Tem aqui com as principais. Então, o Red Hat, tem a versão do Red Hat Enterprise, que é uma versão paga. Tem o Fedora, que é livre, mas é para desktop. E tem o CentOS, que os caras pegaram o Red Hat Enterprise, tiraram a parte proprietária da Red Hat, e o que a gente usa aqui. Ok? O SUSI, ele foi baseado no Red Hat. Então, o que é baseado no Red Hat? Os caras pegaram a distribuição, customizaram a TAM, que viram outra coisa. A SUSI é alemã, tem o Open SUSI. que é uma versão aberta. Essa empresa foi comprada, essa SUSI pela Novell. O cara de comprar essas casas aqui, a empresa Novell era uma empresa gigante na área de redes. Hoje, nem se isso existe. O Gentoo, que é baseado em compilação de aplicações. Então, você não baixa pacote, você baixa o código fonte e compila. Você pode fazer em qualquer aplicação, qualquer distribuição dessa. Você pode fazer isso aí. Mas veja, ele tem um processo diferente. Você baixa, compila. Deber, que é o mais fiel aqui no Linux. Então, os caras dizem que, a opção deles é a seguinte, nós não somos comerciais, nós não usamos código binário proprietário. Tudo é livre. Beleza. Ubuntu, é, mas não é, certo? Originalmente, é todo livre, mas pode baixar software proprietário, se você quiser, deve também ter que fazer. Mas a ideia do Ubuntu é bem interessante, é o uso em desktop. Pô, isso aí os caras se deram. Tu usar distribuições Linux em desktop, vou dizer assim, antes do Ubuntu, era possível? Tchê, era possível. só que era chato, porque é um festival de drive, não é compatível, até hoje é assim, fica achando que tu melhorou, não é bem assim. Mas, veja, o Ubuntu hoje, te dá uma condição que tem, sei lá, 15 milhões de usuários. Então, tem bastante gente usando. Tu acha soluções para problemas facilmente, ele detecta uma parte do hardware comum hoje em dia, então ficou fácil para o usuário. Então, essa é a ideia. a ideia é usar Linux para seres humanos. Esse é o tema dos caras. Bom, o Kinect, bom, o Kinopix foi o primeiro live CD. Pô, hoje é um troço tão comum, né, live CD. Mas isso aqui apareceu, cara, foi fantástico. Pô, eu posso usar o Linux sem instalar. Posso botar e dar um boot no CD, ele roda. Hoje, os caras levam de barbada, é, bota aí. Isso foi os primeiros, os caras, os alemães fizeram isso aqui. E depois do Kinopix vieram vários outros, né, os caras pegavam o Kinopix, tudo modificaram ele e botavam outro nome. E o Conectiva, que foi uma distribuição brasileira, sei lá, em Curitiba, esses caras aqui te começaram muito bem. Você vai pensar assim, eles começaram numa época, pouco antes aí dos anos 2000, que, cara, tudo que é tecnologia valia milhões. Um troço fantástico, o Conectiva valia não sei quantos milhões, os caras distribuíam CD, faziam horror. só que o modelo de negócio dos caras era fadado a desaparecer. Eles trouxeram desenvolvedores do livro, pagavam os caras para desenvolver e distribuir de graça. Mas qual é a ideia? A ideia era dar suporte, consultoria. Então a empresa precisa botar um file, os caras da Conectiva botavam o file, etc. Não sei se foi mal gerenciado isso, porque a Red Hat sobreviveu. Esses caras não. Eles se juntaram com uma distribuição chamada Mandrake, aí virou Mandriva. e hoje eu nem sei mais onde eram esses caras. Acho que ainda tem Mandriva aí. Não tem tantos vários assim. Tinha certificações conectivas, tinha um monte de coisa. Esses caras são fadados a não desaparecer, certo? Mas o modelo de negócio deles não é um negócio lucrativo. Para manter uma equipe de desenvolvedores, pegar tudo que ela desenvolveu e distribuir de graça. Aí não funciona. Uma coisa é eu na minha casa, você na casa de vocês, desenvolver nas horas vagas. É, fazer aqui, beleza. Por status, por ser reconhecido, olha, eu sou o cara que desenvolveu o driver da placa Xing Ling com o Linux. Parabéns, é o cara. É mais ou menos por isso que os caras se desenvolvem. É mais ou menos esse o objetivo. É o cara, pô, desenvolver por, por assim, por época, eu vou fazer que legal isso aí. Eu faço, eu fiz. Só que esses caras têm um trabalho depois disso aí. Poucos são remunerados para fazer só isso. Uma parte dos caras trabalham em uma empresa X lá e recebem o seu salário para trabalhar é uma coisa corriqueira. E nas suas horas vagas desenvolvem isso. Outros trabalham em Linux para a própria empresa e pegam aquele código e disponibilizam ele de graça. Mas a empresa paga para desenvolver para ela. Então, tem vários modelos aí. Então, é possível trabalhar com software e ganhar dinheiro. Claro que sim. E suporte, né? É o que a gente faz. É o que a gente vai trabalhar. Você vai me instalar um firewall aí. Então, não vai ter licença nenhuma, vai ter que me pagar. natural, né? Alguém tem medo disso aí. Esse site é bem interessante, DistroWatch. Aqui tem um, tipo, não é ranking, mas é o status das distribuições e tem um rankingzinho também de número de downloads, quais são os mais usados ali. Toda vez que tem uma distribuição nova, atualizações, distribuições, desses sites, os caras, normalmente, publicam isso. Vamos dar uma olhada nesse cara aí. Aqui as distribuições de Linux, então, esse mapa, que está disponível aqui nesse endereço, os caras pegavam tudo quanto é da distribuição e mostrar as distribuições raízes, vamos dizer assim, e a partir delas, o que que saiu dali? Então, do Red Hat saiu o SUSI, saiu o CentOS, eu não sei o quê, aí vai indo. Isso aqui é um PNG, sei lá a resolução desse negócio aqui, é gigante. Então, aqui tem só o seguinte, onde é que se posicionam esses caras? O Slackware, que começou, dizendo assim, com uma distribuição raiz, ainda existe o Slackware até hoje, o Debian e o Red Hat. Então, esses três são os pilares, são as primeiras distribuições. A partir daí, o Ubuntu segue a linha da Debian, o Knopx também, então esse Live CD era baseado no Debian, o Gentoo é baseado também no Debian, só que é tão diferente hoje que, já tem desenvolvimento próprio, e o CentOS do Red Hat. Então, para ter uma noção assim, da onde saem esses caras. O que quer dizer na prática isso aqui? Se tu sabe mexer no Red Hat em relação a onde estão os caminhos, como é que se inicializa um serviço, o CentOS é a mesma coisa. No Ubuntu e no Debian, praticamente a mesma coisa. Então, é assim, é questão de afinidade. Ou questão de, ah, cultura. Ah, eu sei mexer nesse cara aqui. Então, tá. Segue a vida com ele, não tem problema ela fazer tudo que tu faz um, faz um outro. Sem mistério. E para finalizar aqui, pessoal, um vídeo que eu vou pedir para vocês, como é que você está para te ver daqui? Vamos ver. Não sei se ele tem áudio. Acho que não tem áudio. Esse é um vídeo que os caras fizeram do Vigê do Aniversário do Linux. Esse site Linux Foundation aí. Não sei se vai ficar legal isso aqui. Se ele já não é branco, 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 Tá bom ainda para ver? Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui. Ah. Essa parte aí é o tempo do americano mesmo. Gostei. Esse é o amigo que ele mandou, né? O Maris. Não sei se vai ficar legal. Não sei se vai inspirar. Eu não conheço. Não sei se vai acabar com o processo... É isso, então... Eu não conheço. Eu não conheço. Não sei se vai ficar mathematado. Não sei se não. Aqui é. Eu te amo ver... Não sei. O cara colocou o Keller sob a licença GPL. O cara colocou o Keller sob a licença GPL. O cara colocou o Keller sob a licença GPL. O cara colocou o Keller sob a licença GPL. O cara colocou o Keller sob a licença GPL. O cara colocou o Keller sob a licença GPL. O cara colocou o Keller sob a licença GPL e a licença GPL. E as propostas todos ir para dar o aceite, o poder de vento.